Quando surge, galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Aqui é Parmeiro. Olha o gente, notícia de última hora oficial. André Santos não será inscrito pelo Chelsea. Por que eu tô feliz? Primeiro que eu soube de uma aqui que me animou. Ainda não posso contar, mas enfim, vamos lá. André Santos, ex-jogador do Vasco, ele buscava uma pontuação para poder ser inscrito lá na Inglaterra. Alguns clubes da Europa precisam bater algumas metas para ter o seu visto de trabalho aprovado. E o André Santos, por conta de um ponto, ele não conseguiu adquirir esse visto de trabalho e não vai poder ser inscrito pelo Chelsea. Visto isso, Lucas Pedrosa, que é um grande jornalista, disse que o clube, o Chelsea, já liberou o atleta para que ele possa buscar um novo destino através do seu staff. E o destino pode ser o Brasil para disputar a Libertadores. E segundo o Lucas Pedrosa, Palmeiras é o time que está à frente da negociação pelo volante. Ah, meu Deus, pelo amor de Deus. Fabinho, por que ele não pegou essa pontuação? Porque ele jogou a Série B o ano inteiro pelo Vasco. Então o clube da Inglaterra, o Chelsea, esperava que ele obtesse a pontuação necessária com o Sul-Americano Sub-20. Mas não foi possível por conta de um ponto. Vamos lá, minha opinião. Cairia como uma luva, é o 5 ideal, substituto ideal de Danilo. Mas, por 4 meses não dá. Só que, eu acho que pode ajudar ele a ficar um ano, o quesito do Chelsea ter contratado vários jogadores. O Chelsea contratou não só o Enzo Fernandes, como mais um por empréstimo que faz a mesma função dele. Ou seja, o Andrei seria uma terceira opção caso ele seja inscrito somente no meio do ano. Então, gente, um empréstimo de um ano para o Palmeiras seria bom para todo mundo. Seria bom para o jogador e para o clube. Porque ele estaria em um ambiente extremamente profissional, com os melhores equipamentos, melhores cenários para ele evoluir no futebol brasileiro, ganhar um pouco mais de experiência. E, no final das contas, sendo treinado por Abel Ferreira. Não tem como ser ruim, Chelsea. Pelo amor de Deus, empresta o Andrei Santos por um ano ao Palmeiras. E eu tenho uma outra dica aí sobre esse empréstimo aí. Antes eu queria falar do OneFootball, que é o aplicativo mais completo do meio de futebol. Essas e outras informações vocês acompanham lá no OneFootball. É só você clicar no link que está na descrição e baixar automaticamente e totalmente gratuito. Seja para iOS ou Android, você tem todas as informações do seu time do coração na palma da sua mão. Bom, vamos lá. Que dica que eu daria aí, rapaziada? A minha dica é o quê? O Chelsea já quis o Estevão. O Palmeiras tem duas joias estilo Hendrick. Estevão e Luiz Guilherme. Luiz Guilherme e vários outros clubes também já tiveram interesse. Mas o Chelsea quer o Estevão. Ou já quis o Estevão. Não sei como é que está. Por que o Palmeiras não dá uma preferência de compra para o Chelsea? Rapaziada, preferência de compra não dá... Não é desconto, não vai vender ele a preço de custo, nem nada. Como que funciona a preferência de custo? Você chega lá no Anderson Barros e fala... Não, Anderson Barros não. É que eu estou com o Anderson Barros na cabeça porque é ele que vai dialogar com o Chelsea. Você chega lá com o Chelsea e fala assim... Chelsea, eu quero o Andrei por um ano. Vocês emprestam o Andrei por um ano. Ele vai adquirir a pontuação. E aí a gente dá a prioridade de compra do Estevão para vocês. O que é a prioridade de compra? Vamos supor que o Barcelona quer comprar o Estevão. Pum! O Barcelona liga para o Palmeiras e fala... Eu quero comprar o Estevão. O Palmeiras fala... Quanto? Ah, 60 milhões de euros. Pum! Beleza! Só um minutinho. O Palmeiras liga para o Chelsea e fala... Ah, o Barcelona quer por 60 milhões de euros. Se o Chelsea pagar 61 milhões de euros, quem leva é o Chelsea. Então a prioridade é do Chelsea. Mas desde que pague algo acima do que foi ofertado. Então assim... Tudo bem. Quando o Palmeiras decidir vender o Estevão, ele vai ligar para o Chelsea e falar assim... Ah, eu tenho essa proposta e eu quero vender. Porque se for uma proposta menor e o Palmeiras não gostar, não precisa nem ligar para o Chelsea. Então assim, você não compromete ninguém. Deixa o menino amarrado a um grande clube. E o Palmeiras pode faturar duplamente. O Andrei Santos seria a peça fundamental que falta na volância do Palmeiras. Tem um clube da Turquia interessado no atleta, ex-Vasco da Gama. Lá na Turquia eles não seguem essa regra do restante do núcleo europeu ali. Mas enfim... Eu estou otimista. Será que o Palmeiras vai conseguir? Quatro meses não. Quatro meses não dá nem tempo. Quando o Palmeiras estiver adaptado ao futebol do Andrei Santos, ele sai. E aí a gente chega com reta final de campeonato no segundo semestre. E aí vai piorar a situação do Verdão. O Palmeiras precisa, no primeiro semestre, arrumar um time já pronto para o segundo semestre. Que é onde a gente vai bater nas finais, né? Um ano de empréstimo, Chelsea. Ajuda nós aí, né não? Rapaziada! Mas tem uma coisa que me preocupa muito no Palmeiras. Principalmente no início dessa temporada. Olha, com a saída do Danilo, o Danilo era um 5 e o Zé Rafael era um 8. O Palmeiras ficou extremamente aberto no sistema defensivo. Melhorou o sistema ofensivo. Não tenha dúvida. Por quê? O Zé Rafael foi para 5 e o Gabriel Menino foi para 8. O Gabriel Menino, rapaziada, é um jogador muito mais ofensivo. Ele não marca nem consulta. Então, o Palmeiras ganha uma força no meio campo. O Gabriel Menino virou meio que um parceiro do Rafael Veiga. Bacana! Ofensivamente, o Palmeiras melhorou bastante com a entrada do Gabriel Menino. Agora, defensivamente, vamos lá. O Zé Rafael, ele é um 8. Ele não é marcador. O Zé Rafael é um ladrão de bola. Ele é um pitbullzinho que está sempre encaixado em todos os cantos do gramado. Mas ele não é marcador. E isso me traz uma insegurança e uma expectativa ruim para o resto da temporada se a gente não trazer um volante. Temos que trazer um 5. Temos que trazer um camisa 5. Porque o Zé Rafael, ele é monstruoso. Como um 8, como um 5, deixa o sistema defensivo muito vulnerável. É só a gente ver nos últimos jogos a quantidade de gols que a gente tem sofrido. Muito por conta disso. Não é culpa do Zé Rafael. Ele não está fazendo a função dele. O Zé Rafael, ele é um cara para ficar de sombra do 5. Que aí sim ajuda na marcação. Mas ele não pode ser o cara que vai marcar exclusivamente. Por exemplo, ontem o Renato Augusto. Ele ficou sozinho. Um meio espaço que você dá para ele, ele faz chover. Da mesma forma contra o Flamengo que a gente tinha dois meias ali de criação. Então assim, o Zé Rafael tem que ser o 8. E tem que vir um 5. Se a gente manter Zé Rafael de 5 e Gabriel Menino de 8. Eu prevejo a gente tomar muitos gols ao longo da temporada. E isso não é legal porque o Palmeiras é um time que sabe defender muito bem. Mas no sistema tático da equipe, o Zé Rafael não pode ser 5. Ou seja, precisamos de um volante, pelo amor de Deus. Será que vai ser o Andrei? Seria lindo, né? Cairia como uma luva. Mas será que a gente vai ter uma novela de novo de contratação? Será que vem aí a nova novela Andrei Santos? Deixe seu like, se inscreva aí no canal. É só você clicar no botãozinho vermelho aqui que você ajuda a mídia palestrina totalmente gratuito. Um grande abraço. E avante palestras, amanhã tem carnaval, hein? Estou com o meu bonezinho aqui da Mancha, da escola de samba. Olha o manchão ali. É isso aí. Boa sorte, Mancha!